Os 20 Benefícios do Lula para a Saúde Os benefícios do Lula para a saúde são variados, pois, o Lula possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, Lula é uma fruta cítrica que cresce em um pequeno arbusto ou árvore. É nativo da região noroeste da América do Sul e tem vários nomes diferentes pelos quais é conhecido. Na Colômbia, Lula é o nome aceito, mas no Panamá e no Equador, e partes dos Estados Unidos, este pequeno e delicioso fruto é chamado narangila. O nome científico de Lula é solanum quitoense e o sabor é muito distintivo e gordo. Benefícios do Lula Algumas pessoas o comparariam com um abacaxi, ou mesmo com uma combinação de cal e ruibarbo. Diferentes cultivares em diferentes países têm gostos ligeiramente diferentes, bem como diferentes concentrações de nutrientes. O suco de Lula é uma bebida saudável popular, embora a cor verde em comum do suco possa surpreender algumas pessoas. O fruto Lula contém muitas vitaminas C, B, A, ferro, fósforo, betacaroteno, magnésio e cálcio. Lula é praticamente sem gordura, muito baixo em calorias e tem uma alta concentração de antioxidantes. Os antioxidantes lutam os radicais livres e ajudam no antienvelhecimento e prevenção de doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais e câncer. O Lula tem um sabor de abacaxi e limão com um ótimo sabor, para que você possa fazer um delicioso suco. É baixo em calorias, contém ferro e é um bom diurético. Pode ser útil na perda de peso. Então, confie os 20 benefícios do Lula para a saúde. Benefícios do Lula para o sistema imunológico, sendo alto em vitamina C e vitamina A. Lula é uma ótima maneira de aumentar seu sistema imunológico. A vitamina C funciona como um antioxidante natural para eliminar os radicais livres do seu sistema e também estimula a produção de glóbulos brancos, que é a primeira linha de defesa do corpo contra doenças infecciosas e outros agentes patogênicos. Além disso, a vitamina C é integral para o desenvolvimento de colágeno, que suporta tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e órgãos. Benefícios do Lula para a saúde digestiva. A pepsina é um tipo de fibra que se encontra em Lula e é muito benéfico para o trato digestivo. Todas as fibras ajudam a promover a digestão e a pepsina é uma das melhores variedades para a saúde do trato gastrointestinal. Pode ajudar a eliminar constipação, cólicas, distúrbios e condições mais graves, como úlceras gástricas. A fibra também ajuda a regular a quantidade de glicose que é liberada na corrente sanguínea, tornando o Lula benéfico para pessoas que sofrem de diabetes, que precisam controlar seus níveis de açúcar no sangue de forma muito próxima. Benefícios do Lula para a saúde da visão. Os carotenoides encontrados em Lula, incluindo vitamina E e beta-caroteno, ajudam a neutralizar os radicais livres que causam estresse oxidativo em certas células oculares, incluindo lutea macular. Isso pode reduzir suas chances de degeneração macular, cataratas e outros problemas de visão. Benefícios do Lula. Benefícios do Lula para controlar o colesterol. A combinação de fibra dietética, que pode ajudar a eliminar o colesterol perigoso e ruim do corpo, e a rica variedade de outras vitaminas e minerais pode melhorar significativamente o funcionamento do sistema cardiovascular e reduzir suas chances de desenvolvimento a terosclerose, bem como reduzir o risco de ataques cardíacos e derrames. Benefícios do Lula para a saúde da circulação sanguínea. Os níveis significativos de ferro que são encontrados em Lula significam que sua contagem de glóbulos vermelhos será aumentada, aumentando assim a circulação do seu sangue e aumentando a oxigenação para sistemas e células de órgãos vitais. Isso também pode melhorar a força, a taxa de crescimento e a textura do seu cabelo estimulando os leitos foliculares. Além disso, a melhoria da cicatrização e regeneração celular pode ser conseguida aumentando a quantidade de ferro em seu corpo. Benefícios do Lula para desintoxia o corpo. Lula tem sido frequentemente utilizado na medicina tradicional como uma substância diurética, o que significa que aumenta a micção. Isso pode limpar o rim do excesso de toxinas, aliviar o estresse no fígado e eliminar o excesso de sais, água e até mesmo gordura do corpo. As pessoas muitas vezes se voltam para substâncias diuréticas quando procuram perder peso, ou desintoxiar seu corpo e sangue de toxinas. Benefícios do Lula para tratar o sono. Embora a pesquisa esteja em andamento em termos do método de ação real para essas condições de saúde, Lula foi conectado com mudanças hormonais no corpo que podem melhorar o humor, reduzir o estresse e até mesmo promover o sono para pessoas que sofrem de insônia e distúrbios de sono inquietos. Benefícios do Lula para prevenir o câncer. A mistura única de vitaminas e antioxidantes em Lula significa que pode neutralizar os radicais livres no corpo que mata células saudáveis em células cancerosas. A pesquisa em curso em uma variedade de instalações ao redor do mundo está estudando os antioxidantes e modos de ação precisos que dão a este fruto tangente essa habilidade anticancerígena. Benefícios do Lula para a saúde da visão. Lula tem abundância de vitamina A, bem como beta-caroteno e ajuda a neutralizar os radicais livres. Também reduz as chances de catarata, degeneração ou qualquer outra questão de visão. Visão saúde Lula tem abundância de vitamina A, bem como beta-caroteno e ajuda na neutralização de radicais livres. Também reduz as chances de catarata, degeneração ou qualquer outra questão de visão. Benefícios do Lula para a saúde do coração. A combinação de fibras, juntamente com vitaminas e minerais, melhora o funcionamento do sistema cardiovascular e reduz o risco de derrames cardíacos e ataques cardíacos. Benefícios do Lula para aliviar o estresse. Há muitos estudos sobre esse benefício para a saúde do Lula. Os cientistas estão tentando descobrir como o Lula nos ajuda se tivermos distúrbios do sono ou como o estresse é reduzido quando consumimos Lula. Mas também há alguns estudos em que é mostrado que quando você consome Lula você está fazendo mudanças hormonais em seu corpo. O que pode reduzir seu estresse, melhorar seu humor e também pode dar um sono de qualidade a pessoas que sofrem de insônia e outros tipos de sono problemas. Benefícios do Lula para ajudar a limpar o figado. Pode aumentar sua micção. O que significa que é usado como diurético. Pode ajudá-lo a eliminar gordura, excesso de água e sal de seu corpo. Isso pode ajudá-lo a prevenir o estresse em seu fígado e também pode ajudá-lo a limpar seus rins das toxinas em excesso. As pessoas que querem desintoxiar seu corpo e sangue de toxinas ou pessoas que desejam perder o peso devem usar Lula em sua dieta. Benefícios do Lula. Benefícios do Lula para para a saúde óssea. Possui diferentes tipos de minerais, como ferro, cálcio e fósforo que podem nos ajudar a ter ossos fortes. Eles nos ajudarão a ter uma melhor densidade de nosso tecido ósseo. Também esta fruta pode nos ajudar a evitar a artrite osteoporosa à medida que envelhecemos. Benefícios do Lula para estimular o cérebro. Lula possui abundância de proteínas e ácidos graxos e, portanto, não deve ser consumido em excesso. É composto de coco e é muito excelente para estimular a atividade do cérebro. Benefícios do Lula para controlar o açúcar no corpo. Esta melhora e fruta fresca é boa para consumir, pois não contém nenhum tipo de aditivo alimentar ou qualquer tipo de concentração de açúcar. Além disso, mantém o nível de açúcar no corpo sob controle.